Bom dia, aqui Alexandre Angel do canal Primeira Opinião, Opinião e Pronto. Hoje nós vamos falar a respeito do Enem, o resultado do Enem que acabou de sair recém-lançado, recém-divulgado esse resultado do Enem de 2023 e nós vamos falar justamente do quê? Que justamente aonde tivemos mais pessoas, candidatos aprovados e que conseguiram a nota mil na redação do Enem desse ano de 2023, foi justamente na região do Nordeste. Os nordestinos deram um show, eles detonaram na questão da redação no Enem de 2023. Para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, na Bahia, quatro redações atingiram a nota mil. No Piauí, seis redações atingiram a nota mil. No Ceará, mais quatro. Então, já tivemos aqui quatro com seis, dez, mais quatro, quatorze. No Rio Grande do Norte, mais seis, vinte. Então, continuando. No Nordeste, foram vinte e cinco candidatos que conseguiram a nota máxima, a nota mil na redação do Enem de 2023. Como eu já estava dizendo para vocês, então, na Bahia são quatro, no Piauí são seis, com isso dez. No Ceará, mais quatro, quatorze. No Rio Grande do Norte, seis redações, com vinte. Pernambuco conseguiu mais duas redações, vinte e duas. E no estado do Sergipe, mais três redações, totalizando vinte e cinco redações na região do Nordeste, que atingiram a nota máxima na redação do Enem. Ou seja, os mil pontos. Já, se nós formos pegar aqui a questão do Sul Maravilha, o Sul Maravilha conseguiu apenas seis redações, nota mil, no Rio Grande do Sul. E no estado de Santa Catarina, mais uma, totalizando sete redações que alcançaram a nota máxima no Enem de 2023, na região do Sul Maravilha, como todo mundo costuma dizer. Continuando, mesmo no Sudeste, a região mais populosa do Brasil, e também a região mais rica, onde você tem, portanto, mais recursos para que os estudantes possam se preparar para o Enem. Em São Paulo, nós conseguimos sete redações com a nota mil. No Rio de Janeiro, sete redações com a nota mil, tomando as duas, quatorze redações com a região. Mais duas em Minas, dezesseis, e mais duas no Espírito Santo, dezoito. Ou seja, a região Nordeste conseguiu superar a região Sudeste, a questão dos candidatos que conseguiram atingir a nota máxima na redação do Enem, em sete candidatos. Sete candidatos a mais do Nordeste que conseguiram a nota máxima na redação do Enem de 2023. E na região Oeste, quatro em Goiás, uma só em Tocantins, ou seja, cinco redações foram aprovadas. Mato Grosso não conseguiu nada, e no Mato Grosso também não. Então, na região Oeste, apenas cinco candidatos atingiram a nota máxima. Então, como eu estava dizendo, na região Oeste, apenas cinco candidatos atingiram a nota máxima na redação do Enem de 2023. E também no Norte, três no Pará, uma no Amazonas, o Acre não conseguiu nenhuma, o Lorena também não, e também Rondônia não conseguiu. Então, nós tivemos, na região Norte, apenas quatro candidatos que conseguiram atingir a nota mil na redação do Enem. Como eu estava dizendo, logo no início da matéria, o Nordeste massacrou, detonou a redação do Enem de 2023. Aquela região que é considerada por muitos como a mais atrasada, região de povo atrasado, analfabeto, preguiçoso, burro. Pois é, essa região foi a região que conquistou o maior número de notas mil na redação do Enem de 2023. É isso aí. O Nordeste detonando, quebrando tudo. Vamos em frente. Salve, nordestinos. É importante dizer também, que eu estava até me esquecendo dessa questão, que 60 alunos conseguiram tirar a nota máxima, a nota mil na redação do Enem, aqui no Brasil inteiro, mas que, para a nossa, assim, para a gente ver como está a nossa educação pública, apenas desses 60 alunos que conseguiram fazer a nota máxima na redação, apenas quatro eram de escolas públicas, o restante tudo de escolas particulares, todo o Brasil, isso não é só em uma determinada região, não, no Brasil inteiro. E esses alunos, esses candidatos, eles fizeram um texto referente aos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Isso é uma questão muito séria mesmo, as mulheres trabalham cuidando da família, cuidando dos maridos, dos filhos, dos pais, enfim. O cuidado geralmente fica para o lado feminino, para a questão da mulher. Essa questão, então, da invisibilidade, do trabalho dos cuidados realizados pela mulher, realmente é uma questão muito séria no Brasil, porque realmente quem cuida da família, quem sabe cuidar, quem está sempre disposta a cuidar, quem oferece para o cuidado, é sempre a mulher. E, apesar disso, esse trabalho é sempre muito invisibilizado, é sempre muito considerado considerado como um trabalho menor, um trabalho sem importância, geralmente esquecido por todos nós, inclusive e principalmente por nós, os homens, que esquecemos, de fato, a importância desse trabalho. A gente fica por aqui, agradecemos essa sua atenção e votamos em breve. Valeu. A primeira opinião volta em breve.